Música 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 Hoje aqui no canal vou mostrar pra vocês A saída que eu vou ter com o boy Comemorar o dia das mulheres E eu desejo a vocês todas desde já Um feliz dia das mulheres, cheio de paz, amor E que vocês Continuem assim com essa garra Ah, antes de tudo Eu vou mostrar pra vocês O meu lookzinho Essa é uma saídinha básica E vai ser um básicozinho mesmo Música 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 Música